Se liga que a Proza vai começar, e o amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Proza Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar, Proza Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Estamos chegando para aquela nossa boa prosa de toda semana. Aumente o volume do seu rádio, que o Proza Rural já começou. Certo, William? É isso mesmo, Selma! Alô, amigo ouvinte! Fique ligado no programa de hoje, que vem trazendo muitas dicas e informações perfeitas para você colocar em prática aí na sua produção. Hoje vamos falar de um inseticida biológico para controlar a lagarta do cartucho. Você conhece, William? Claro que sei, Selma! Os bioinseticidas são produtos biológicos à base de bactérias ou de vírus usados para controlar as pragas na lavoura. Muito bem, William! Hoje vamos falar de um bioinseticida à base da bactéria Bacillus thuringiensis. Aliás, Selma, o bioinseticida é uma importante ferramenta para o manejo integrado de pragas e para suporte ao manejo de resistência das lagartas aos inseticidas químicos. É verdade, William! Só para lembrar, o manejo integrado de pragas é aquele manejo baseado na amostragem e no uso de ferramentas mais sustentáveis. E o manejo de resistência de lagartas é para manejar aquelas lagartas que já não morrem com a proteína do BT no milho transgênico ou com algum inseticida. Com certeza! Então, amigo ouvinte, o bioinseticida de que nós estamos falando, o cristal, tem uma formulação líquida, fácil de usar e de aplicar. Cristal aqui é o nome comercial do bioinseticida à base de BT, a bactéria Bacillus thuringiensis. Existem outros inseticidas biológicos da própria Embrapa, o acera, por exemplo. Certo! Tudo isso é muito interessante. Então vamos saber um pouco mais conversando com o pesquisador Fernando Ercos Valicente, da Embrapa, Mírio e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais. Quem conversa com ele é a jornalista Sandra Brito. Sejam bem-vindos, Sandra e Fernando! Um dedo de prosa Saudações, ouvintes do Proza Rural. Oi, Fernando! Conta pra gente o que é a bactéria Bacillus thuringiensis e como foi desenvolvido o bioinseticida cristal. O Bacillus thuringiensis, o BT, é uma bactéria que ocorre naturalmente no solo, águas paradas, águas beiradas de rios, palhadas dentro de silos, onde é que tem aquele resíduo de palha. O BT ocorre naturalmente na natureza e é uma bactéria que não causa dano ao ser humano, mamíferos e vertebrados, e tem um grande potencial para ser usado como produto biológico. O cristal foi desenvolvido a partir de uma cepa de bacillus, né, aqui da Embrapa, Mírio e Sorgo, em que a gente estudou a ação contra a lagarta do cartucho e se mostrou muito eficiente. E aí a gente tem, né, dentro da pesquisa, várias normas para serem seguidas, inclusive a estabilidade do produto, né, aquilo que a gente pega dentro ali do frasco, aquele produto estável, né, que é o tempo de prateleira, que é a durabilidade desse produto. E o BT tem grandes vantagens, né, você, como produto biológico, ele é amigável com o meio ambiente, ele não causa intoxicação de quem está aplicando, ele não causa contaminação de rios, né, riachos, né, de pessoas nem do produto final a ser consumido pelo produtor e pelo consumidor quando está ali na gôndola do supermercado, né. Esse produto cristal, ele é muito eficiente contra a lagarta do cartucho, que é praticamente a principal praga do milho, né, causando prejuízos terríveis, né, na produção final de grãos. Quando bem posicionado, esse produto tem um controle excelente, né, no controle dessa praga. Ele deve ser aplicado quando a praga é bem pequena, porque é um produto que ele atua de acordo com o pH do intestino do inseto. Quanto menor o pH, maior a atividade. O pH é menor quanto menor for a lagarta. Pesquisador Fernando Valicente, eu tenho uma dúvida, que eu acho que é a dúvida que muita gente tem. Como utilizar corretamente o inseticida biológico? Um produto biológico, como o cristal, né, que é a base de BT, ele tem que ser bem posicionado para se ter sucesso. O que a gente fala como posicionamento? O posicionamento, ele depende muito da região e depende muito da ocorrência da praga. Quanto que essa praga inicia a ocorrência naquela região. Então, o produtor tem que monitorar, ele tem que andar na cultura, ele tem que observar as plantas e assim que ele ver que tem a presença, sei lá, de mariposas, né, vocês têm feito o manejo integrado de pragas, tem mariposas, tem ovos depositados, vocês podem fazer a aplicação com o produto biológico. Por quê? Porque assim que a lagarta sair dos ovos, a primeira coisa que ela faz é comer a casca do ovo, que é uma proteína, e depois ela passa para as folhas. Se vocês fizeram uma pulverização bem feita, com o bico adequado, com a vazão adequada, molhar bem a planta, usar um espalhante adesivo para melhorar essa molhabilidade da folha com esse produto e fixar ali na folha, vocês terão lagartas praticamente recém-eclodidas que irão se contaminar e irão morrer praticamente ao nascer, sem causar dano nenhum para a planta de milho. Esse posicionamento é a parte mais importante para determinar o sucesso de um produto biológico, né? O que a gente tem que lembrar é, produto biológico não é químico. Esse produto biológico, por exemplo, o cristal, ele age por ingestão. A lagarta tem que ingerir um pouquinho daquilo que você pulverizou para que ele tenha algum efeito dentro da lagarta. Vários produtos químicos têm efeito de contato, ou seja, bate na pele do inseto e penetra. Isso não ocorre com esses produtos biológicos, né? A base de baculovírus e a base de BT, de bacilos turigiências, que é o caso específico nosso aqui. Nossa, Selma, você ouviu aí? Quantas orientações boas para o agricultor? É verdade, William. O agricultor precisa ficar atento na utilização correta do bioinseticida e saber a hora certa de aplicar esse produto biológico na lavoura. É isso mesmo. Assim, amigo produtor, você precisa seguir as orientações, mas também ter o acompanhamento de um técnico extensionista. A ideia é essa, William. E com relação à aplicação correta do bioinseticida, o chamado posicionamento, como será que isso deve ser feito, hein? Vamos saber já, já. Quem nos explica é o pesquisador Fernando Valicente, que continua a prosa com a jornalista Sandra Brito. Vamos conferir. Qual o melhor horário para aplicar o inseticida biológico na lavoura? Dentro dos fatores preponderantes para posicionamento, né, um dos pontos cruciais também é a hora de aplicação. A gente sempre recomenda bem cedo, né, antes do sol sair, ou no final da tarde, depois das 16 horas, porque há uma menor incidência de raios ultravioletas, porque esses raios ultravioletas ou a radiação V têm o poder de desativar, né, essas proteínas, né, do bacilos tunigienses, inativando o produto. Então, quando você faz uma aplicação desse produto, na parte da tarde, depois das 15, 16 horas, a lagarta tem o hábito noturno, a lagarta do cartucho. Então, depois que você faz a aplicação, ao entardecer, ela vai começar a raspar as folhas e se contamina com aquilo que você pulverizou, né? Então, a gente não recomenda a pulverização do produto biológico, a princípio, ao meio-dia, uma da tarde, porque você tem uma alta incidência de radiação ultravioleta, causando uma desativação maior desse biopesticida, né, ao longo do dia. Uma das estratégias da empresa, né, no futuro, é o lançamento de um produto biológico com um protetor contra a radiação UV. Obrigada, Fernando Valicente, e obrigada, Sandra Brito. Muito legal essa entrevista. Interessante, hein, Selma? Então, o produtor deve ficar atento ao posicionamento correto do bioinseticida na lavoura. Exato. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Bom, amigo produtor, é importante você estar bem orientado e sempre buscar assistência técnica para planejar suas atividades. Sim, hein, William? Vamos saber um pouco mais com o extensionista agropecuário Paulo Denis Silva Oliveira, da EMATER de Minas Gerais. Ele vai contar uma experiência com o inseticida biológico cristal lá no município de Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhonha. Escuta só, pessoal. Pitacos da Hora A gente utilizou o cristal, né, que é o bacilas durigienses, e a gente utilizou também a prática do manejo integrado, né, com armadilhas de feromônio para atrair os machos. Isso aí nos deu base para definir o momento exato, o momento exato de entrar com o produto na lavoura. Então, foi bastante positiva a experiência, né, o produtor ficou muito satisfeito, nós também, da extensão rural, o pessoal da Embrapa também ficou satisfeito com o resultado, mas a área que a gente utilizou o produto biológico não perdeu em nada para a área que a gente utilizou um produto químico. Então, basta ter os cuidados necessários, né, as recomendações do fabricante, e é lógico, o principal é a gente entender exatamente a hora de entrada com o produto na lavoura, porque ele só é eficaz se for, segundo os estudos, né, se a gente entrar com as lagartas bem pequenininhas e entrar com o produto. Então, a gente percebeu isso e a gente fez o controle obedecendo essas regras e deu bastante certo, né, nós estamos satisfeitos, a gente sabe que é um produto que não traz perigo para o meio ambiente, não traz perigo para o ser humano, e preserva, né, os inimigos naturais, e isso é muito positivo para todos nós. Que bacana! Obrigada, Paulo Deniz! Agora entendi como é importante estar integrado com as boas práticas de controle biológico de pragas. Verdade! E por falar nisso, amigo produtor, vamos ouvir o engenheiro agrônomo Fredson Ferreira Chaves, do setor de transferência de tecnologia da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Ele apresenta o projeto Tecnologias Agropecuárias para o Semiário do Mineiro. Nesse projeto foram utilizadas as tecnologias do Sistema Integração Lavoura-Pecuária e o bioinseticida à base da bactéria Bacillus turigiensis para controle da lagarta do cartucho no sorgo. Fala, Produtor! Um dos objetivos desse projeto é a partir das demandas dos produtores da região promover a recuperação de pastagens em sistemas de integração lavoura-pecuária com o uso de sorgo e capins adaptados à região. Assim, produz-se silagem de sorgo garantindo a reserva alimentar para o gado no período de seca e a pastagem fica bem formada com maior tolerância às condições hídricas do semiário. Obtivemos resultados positivos com o uso do bioinseticida à base de Bacillus turigiensis no controle de lagartas. Isso foi feito no consórcio de sorgo com capim com o uso do cristal e a eficiência comprovada desse bioinseticida no controle de lagartas pretende-se que os produtores tenham acesso às tecnologias inovadoras e que façam uso dessas tecnologias no seu sistema de produção. Obrigada, Fredson. Muito bom conhecer esse projeto da Embrapa no semiário do Mineiro. E vale lembrar que os agricultores de Francisco Badaró contaram com assistência técnica para usar corretamente o bioinseticida. Foi uma mão na roda, sem dúvida. E atenção, amigo ouvinte. Se você quiser mais informações sobre o bioinseticida cristal para controlar a lagarta do cartucho no milho... Anote aí o número da Embrapa Milho Sorgo. Trinta e um é o DDD. O telefone é trinta vinte e sete doze vinte e três. Repetindo, gente. Trinta e um DDD. O telefone trinta vinte e sete doze vinte e três. Se preferir, você pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão na página principal da Embrapa na internet. www.embrapa.br Ao pé da página você encontra o link para enviar mensagem pelo SAC. E você, meu amigo ou minha amiga, continue ligado no Proza Rural porque a gente volta numa próxima oportunidade com mais informação de qualidade para você. Um grande abraço e até lá! Você ouviu o Proza Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Proza Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Sandra Brito. Edição, Jorge Macau. Logoção, Salma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Conteúdo, Embrapa, Milho e Sorgo. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Tecnico, Getúlio.